Vamos completar o quadrado para escrever um polinómio de grau 2 como o quadrado de um binómio. Temos de encontrar o valor de c na expressão x² menos 44x mais c, que a torna num trinómio, que é um quadrado perfeito. Um trinómio é apenas um polinómio com três termos, como este que está aqui. Depois temos de escrever a expressão como o quadrado de um binómio. Portanto, temos x² menos 44x mais c. Então, como tornamos isto num quadrado perfeito? Bem, temos de olhar para a forma de um quadrado perfeito. Algo da forma x mais a ao quadrado. Isto é o mesmo que x mais a vezes x mais a. Já vimos isto antes. Se tivéssemos de multiplicar isto, seria x vezes x, que é x ao quadrado, mais x vezes a, que é ax, mais a vezes x, que é ax, mais a vezes a, que é a ao quadrado. Portanto, é x² mais 2ax. estes dois. Temos um ax mais um ax, que dá 2ax, mais a ao quadrado. Então, se conseguirmos pôr isto com esta forma, adaptando os coeficientes que aqui estão, já está. Isto será 2a. Se colocar o quadrado aqui, isto torna-se um quadrado perfeito. Se olharmos para aqui, isto aqui é o 2a. Se quisermos fazer uma correspondência, se quisermos tornar isto num quadrado perfeito, isto será o 2a. Portanto, menos 44 é igual a 2a. E este aqui, este c, se fizermos uma correspondência, c tem de ser igual a a ao quadrado. Então, o que é a? Bem, se sabemos que menos 44 é 2a, podemos dividir ambos os lados por 2. Sabemos que 22 terá de ser igual a a. a terá de ser igual a menos 22. a é metade do coeficiente que aqui temos. É metade de menos 44. Sempre que completarem o quadrado, será sempre metade do coeficiente que aqui está. Agora, se isto é a, o que será c? Bem, c terá de ser a ao quadrado, de forma a ser um quadrado perfeito. Assim, c precisa de ser igual a menos 22 ao quadrado. Vamos ver quanto é. 22 vezes 22. Podemos pôr um sinal negativo, pois acaba por ser a mesma coisa, porque o número negativo vezes o número negativo dá um número positivo. 2 vezes 22 é 44. 2 vezes 22 é 44. Temos um 4, um 8 e um 4. Portanto, são 484. Se escrevermos isto como x² menos 44x mais 484, então isto seria um trinômio que é um quadrado perfeito. Ou podemos escrevê-lo assim, x² menos 2 vezes, ou talvez fosse melhor escrever de outra forma, mais 2 vezes menos 22x, mais menos 22 ao quadrado. Quando o vemos assim, torna-se claro que temos um quadrado perfeito. Se o formos fatorizar, é o mesmo que x menos 22 vezes x menos 22, ou x menos 22 ao quadrado. São todas expressões iguais. Bom trabalho!